Neste episódio do Truques e Dicas pegamos no exclusivo da Nintendo Switch Xenoblade Chronicles 2 onde esperamos uma dica muito útil para os vossos combates. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas na BTV com o salão de jogos a experimentar desta vez Xenoblade Chronicles 2 por isso pegámos na Nintendo Switch para demonstrar algo que parece bastante complicado ao início que é fazer combos, mas depois perceber a dinâmica até bem é bastante fácil de executar. Se bem que a nível de aprendizagem para perceber combos às vezes é fixe saber um bocadinho de alemão e ver uns vídeos sem alemão porque são mais explicativos do que qualquer coisa. Mas para vocês não terem essa dificuldade e terem que passar por isso nós vamos explicar da forma mais simples e básica possível esta questão dos combos no Xenoblade. Portanto, começamos pela questão das personagens para explicar como é que isto faz a rotação no fundo. Temos a nossa personagem principal que é o Rex, que tem duas blades. Neste caso a de fogo, que é a Pyra, e a de vento, que é o Kay. E nesta parte de três que agora comandas tens mais duas personagens que têm outros poderes. Neste caso a Tora, que tem a Poppy que é de terra, com a blade de terra, que é a Poppy. E depois também a Nia, que tem como blade de água a Dromark. Exatamente. Portanto, agora vais contra uma espécie de mini-boss de level 12 para conseguirmos executar os combos e explicar isso mesmo, não é? Exato. Vais começar a tua onda de ataques. Exato. Aí está ele. Porquê que os elementos são importantes? Porque os combos fazem-se a partir desses próprios especiais de elementos. Vamos ter de fazer os especiais corretos desses próprios elementos para conseguir-se chegar ao combo que queremos, o mais forte de todos. Portanto, vai aparecer uma indicação no canto superior direito, a nível dos especiais com os elementos que estamos a utilizar. Inventamos nos ataques, nas fases de ataque. Daqui a pouco entra então a fase dos especiais. Por exemplo, agora vou fazer o de água, o especial de água. Aí está. Venom Water. Ok. E agora tu vais-te reparar que está ali uma barra em cima que diz, é de água, não é? Água. E tens de conseguir fazer o especial até essa barra acabar. Agora fiz o de terra, o especial de terra. Que estava também ali indicado como sequência, não é? Exatamente. E agora vou mudar para a minha blade de vento, não é? A blade de vento, não é? E vou fazer o especial, o último especial. Que é o seal blowdown que faz o final disaster, não é? Exatamente. Em que tens de carregar em uma espécie de tempo, não é? Exatamente. Um tempo correto e como vejo deu um dano absurdo, não é? E basicamente é assim que se faz os combos. É muito simples, mas no início pode parecer muito complicado, mas é algo bastante simples, desde que seja tudo feito. Aliás, como uma malta reparou lá em casa, porque nós depois de explicarmos isto parece super simples e super fácil e a dinâmica... Intuitivo, não é? Intuitivo, exatamente. Agora, quando temos todos estes ícones a aparecer e os ataques e tudo mais, pode parecer confuso. Exatamente. Mas depois, se seguirmos a linha de pensamento correta, até é bastante fácil. Portanto, este é até um mini-boss que já está praticamente a mais de meio de vida, só com esta questão dos combos. Esta é uma das dificuldades, talvez a maior dificuldade, se calhar, do Zero Blade Chronicles 2. Depois, a nível mesmo gestão das personagens e das suas próprias blades, em relação àquilo que vamos encontrar neste enorme mundo que nos acompanha na Nintendo Switch. Acompanhem-nos também vocês aqui no Truques e Dicas, na BTV e através das nossas redes sociais e do nosso site do Salão de Jogos. The Legend of Zelda Breath of the Wild foi considerado o melhor jogo do ano de 2017. E como acreditámos que muitos de vocês adquiriram o jogo na época de Natal, decidimos trazer-vos uma excelente dica. Para isso, vão ter de ir até ao Hateno Village. A maneira mais fácil de lá chegar é viajarem para Mayhem Agana Shrine. Chegando aí, vão até uma casa que se encontra do lado direito da vila. Chegando a essa mesma casa, na parte de trás, vão encontrar Bolson. Falem com ele e vão ter a oportunidade de comprar essa casa. No início, ele vai-vos pedir 50 mil rupees. Vocês apenas têm de dizer que lhe pagam esse valor, mesmo que não o tenham, e ele irá fazer-vos uma proposta de pagarem 3 mil rupees e 30 pacotes de madeira. Caso não tenham os 30 pacotes de madeira, apenas têm de os ir apanhar. Para isso, apenas têm de andar a cortar ar. Já no caso de não ter os 3 mil rupees, nada melhor que venderem alguns itens em alguma loja. Depois de comprarem a casa, podem ir falando com Bolson para a irem mobilando. Pagam 100 rupees por cada novo item para a casa que queiram comprar. Podem comprar uma cama, um candeeiro e diversas molduras para irem colocando as vossas armas. Agora o resto é com vocês e com o querido Mudeia Casa. No próximo Trucos e Dicas, trazemos o grande e maior gestor de futebol do mundo. Futebol Manager 2018. Não percam!